aqui na figura do Cláudio, a de 78 na minha figura, a de 88, 98 aí do resto, mas cadê a juventude de 2008? Então, esse pessoal está em casa, está na praia, então por que esse pessoal não participa? Se perguntar para eles, eles vão falar, porque vocês são velhos, chatos, as reuniões são maçantes, blá blá blá. Então, nós temos que criar um espaço que seja um espaço mais aberto, mais democrático, mais horizontal. Nós temos também que lembrar que todas as estruturas que nós conhecemos, fábrica, banco, escola, partido, sindicato, são estruturas verticais, de uma democracia verticalizada, onde todo lugar tem um chefe, tem um cacique. E o desafio para a gente vai ser construir uma organização horizontal. Ah, o que é uma organização horizontal? Ninguém sabe, porque não existem organizações horizontais. Nós vamos ter esse desafio de tentar criar essa organização horizontal, que seja plural, que seja democrática, que seja interessante, que seja um espaço para a gente construir conhecimento coletivamente. E isso é uma coisa que, nas poucas conversas que eu tive com os mais jovens, quando falava de construir coletivamente o conhecimento, os olhinhos dos carinhas brilhavam. Ah, porra, isso aí é um espaço, aí eu vou tecer alguém também. E uma das reclamações que a juventude chegou a fazer abertamente para nós, e aí, particularmente para mim e para o André, assim, ó, a gente gosta de estar com vocês, porque vocês são mais velhos que os nossos pais, vocês zoam também, vocês falam besteira, coisa que em casa a gente não tem, por causa da formalidade da família, né? Só que quando a gente não entende alguma coisa, vocês se põem muito professorais. E a gente não quer professor, a gente quer amigo. A gente quer alguém que a gente possa conversar no mesmo nível, né? E aí eu faço essa reflexão e falo assim, na boa, eu e o André somos os que mais cometemos esse erro. Então, a gente está conversando com jovens, a gente quer explicar a rebimboca da parafuseta, porque o cara não quer a explicação, ele quer descobrir junto. Então, nós temos que aprender também a fazer esse processo de descobrimento coletivo. Então, mais ou menos, é essa a ideia do barão aqui no Paraná. A gente vai estar subordinado ao barão de São Paulo? Não, a gente é um núcleo independente, autônomo. A gente só vai usar a mesma marca, vai ter uma identidade, bandeiras de lutas, conjuntas. Ah, e o dia que essas bandeiras forem alcançadas, que a gente conquistar isso que a gente está defendendo, a gente se reúne e decide se vai ter novas bandeiras, ou se não vai ter bandeira nenhuma, se o movimento acaba por aí. É um processo dinâmico. Então, pode continuar, pode ser uma institucionalização ad eterno, como pode ser também um movimento temporal. Não tem assim uma coisa de que, ah, isso aqui é para o resto da vida. Então, dentro dessa ideia, o que a gente propôs aí? Tem uma proposta de pauta que a gente pode discutir, que era a discussão da carta de princípios, ver o que está aí nessa carta proposta, que a gente mantém, ou melhora, ou inclui. E depois disso, fechada essa carta de princípios, é claro. Vamos divulgá-la, continuar convidando as pessoas, os movimentos a participar. Não fecha aqui nesse grupo de 20 pessoas que nós temos agora. Temos que ampliar isso. E aí discutir quais as atividades que nós vamos fazer. E dentro das atividades, uma delas, que a gente propõe já começar a discutir a partir de agora, é a organização do Terceiro Paranablogs, que, por tradição, eu propus continuar no mesmo final de semana de abril, que foram os outros dois. E aí E aí E aí